A queda no volume de doadores de sangue no hemocentro de governador Valadares preocupa, viu? O estoque está baixo e isso ocorre exatamente em um momento em que a demanda é grande. É nítido no quadro, o desfalque no estoque de sangue tipo O positivo, O negativo e A negativo preocupam os agentes de saúde. É que as festividades de fim de ano fazem ausentar o mais fiel doador. A sala de recepção fica assim, vazia. Nós chegamos no final do ano, período de férias, muitas pessoas viajam e aí isso é muito ruim para a gente, né? Porque os doadores eles não comparecem. Como vocês estão vendo, está tudo vazio, né? E é muito ruim porque a demanda por sangue ela continua, né? Nós precisamos abastecer os hospitais que são conveniados com a Fundação Hemominas. Não só os daqui de governador Valadares, mas também de toda a região, né? Do Vale do Mucurí, Jaquitinhonha, Rio Doce. Pelo corredor da gratidão, passaram hoje apenas 12 voluntários. O esperado em dias comuns é de um fluxo acima de 50 doadores. Nessa época do ano, cai o movimento mesmo, em torno de 50%. Mas este ano caiu muito, menos da metade. Está muito ruim porque a gente precisa, por exemplo, né? Nós estamos precisando muito dos tipos O positivo, O negativo e A negativo, né? Por dia a gente precisa ter no mínimo, para atender os hospitais, né? 60 bolsas de O pós, né? E hoje a gente amanheceu com 49. O negativo a gente precisa de 10, né? Se eu não me engano tinha 4. Então está muito ruim. Aproveitar o momento com a família e viajar é muito bom. Mas não pode esquecer a regra de ser paciente na estrada para não ser paciente em um hospital. Ainda mais com um cenário preocupante. Dá para agendar pela internet. É fácil. Para quem não sabe muito mexer na internet, a gente ensina. Calma. É fácil ter o acesso pelo computador e também pelo celular. É só entrar no site do Emominas. Isso. Vai entrar no site do Emominas, né? Da Fundação Emominas. Aí na primeira aba lá tem a gotinha Agendamento Online Agende Sua Doação. Em seguida ele vai escolher o município Governador Valadares, a unidade de atendimento Hemocentro de Governador Valadares. Vai escolher a data, né? Em verdinho. O horário. Vai informar o nome. O CPF. A data de nascimento. E o telefone. E confirmar. Aí vai gerar um protocolo. De confirmação. É, de confirmação do agendamento dele com a data e o horário. Para essa semana, tem vaga? Muitas vagas. Tem muitas vagas no site. O candidato pode agendar, né? No horário certinho que ele vai ser atendido. Dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro nós não vamos funcionar, tá? Nós vamos funcionar a partir do dia 2 de fevereiro. Perdão. Do dia 2 de janeiro normal.